Olá! Primeiramente seja bem-vindo ao canal, lembre-se de deixar seu like e se inscrever clicando no botão inscrever-se e depois no sininho. Obrigada! Artefatos produzidos há milhares de anos foram encontrados no estômago de um crocodilo capturado no dia 2 de setembro, no estado do Mississippi, Estados Unidos. De acordo com a CNN, os objetos estavam em meio a ossos e escamas de peixes, pedras, dentes e ossos de pequenos mamíferos, entre outros itens engolidos pelo animal. Responsável por descobrir os dois artefatos enquanto processava a pele e a carne do animal de 4 metros, o proprietário de uma loja de artigos de caça Sani Smith não conseguiu identificar o que eram os artigos. A princípio, ele pensou se tratar da ponta de uma ferramenta de caça e de uma isca de pesca. Em busca de ajuda, Smith postou fotos dos objetos no Facebook e contou a história, informando que eles haviam sido encontrados no corpo do réptil. Dessa forma, ele conseguiu chegar ao geólogo James Tarnes, que visualizou as imagens e foi capaz de identificá-los. Fonte. Instagram Rediant Lair Processing, conforme o especialista, os itens encontrados no estômago do crocodilo são um prumo, feito de metal e em forma de lágrima, cujo uso é desconhecido, e uma ponta de dardo atlátil, que serve como lança ou dardo. Tais objetos teriam pertencido a nativos americanos, que viviam no delta do rio Mississippi há 12 mil anos. Antecedendo o arco e a flecha Tarnes, explicou ainda que o prumo, feito de hematita, pode ter origem em lugares distantes dali, como a região dos Grandes Lagos, na divisa entre Estados Unidos da América e Canadá, sendo produzido entre mil e dois mil antes de listo. Já a ponta de dardo atlátil teria sido parte de outro tipo de ferramenta de caça. Para ele, as armas que contavam com os dois objetos, foram produzidas antes do advento dos arcos e flechas na América do Norte. Essa tecnologia era transportada pelos nativos americanos durante seus deslocamentos pela região, há milhares de anos. Fonte? Fáceboque Rediantler Processing, embora tenha descoberto o que eram os artefatos, o especialista não resolveu outro mistério. Como os objetos foram parar no estômago do animal, cuja idade foi estimada entre 80 a 100 anos? A explicação mais plausível, é que eles tenham sido expostos após algum alagamento, e o crocodilo, esfomeado, não deixou de engolí-los pensando se tratar de comida. Você gostou deste vídeo? Então comente na seção de comentários abaixo. Lembre-se de se inscrever no canal, compartilhar e deixar seu like. Muito obrigada! Até logo!